...por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação da segurança pública no município de Presidente Bernardes, tendo em vista a falta de efetivo e os altos índices de violência e roubos tanto na zona rural como na zona urbana. Presidente, se informamos recebendo as seguintes correspondências do doutor Paulo Alckmin, ouvidor de Polícia do Estado de Minas Gerais, encaminhando relatório de visita técnica à divisão de referência da pessoa desaparecida para conhecimento e providências que julgaram escabíveis, do senhor Antônio Anastasia, senador do Senado Federal, prestando informação em relativo ao requerimento 9.367, de 2017, de autoridade e deputado, deputado Antônio Carlos Arantes, informando o recebendo do CD contendo explanação do promotor de justiça Henrique Nogueira Macedo, agradecendo pela contribuição ao debate democrático e informando que dará ciência ao plenar da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado, ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e das Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos, números, 9.431, de autoridade e deputado, deputado João Leite, informando que a Secretaria de Estado de Educação não possui recursos necessários para a colocação de vigilante em todas as escolas estaduais e sugerindo que seja solicitado ao comando de policiamento um policiamento contínuo na Escola Estadual Professor Magalhães Drummond, no bairro Nova Sintra, nessa capital. Deputado João Leite, esse requerimento trata daquela audiência pública que a professora e diretora da escola foi impedida de comparecer à comissão da escola Magalhães Drummond, situada no bairro Nova Sintra, onde havia ocorrido apenas em um ano mais de 60 crimes de furtos e arrombamentos na escola, depredações, pichações e também um intenso tráfico de drogas na porta da escola. A Secretaria de Educação alega não ter vigilantes para colocar na porta da escola e pede policiamento. Onde você dirige o requerimento à Polícia Militar, não tem efetivo. A tradução final, o governo abandonou a escola estadual Professor Magalhães Drummond, no bairro Nova Sintra, entregou à escola as traças, como dizia aí na linguagem mais coloquial. Requerimento 10.226, de 2018, autoria do deputado Zauro Calais, informando que o Corpo de Bombeiros Militar Minas Gerais já possui um setor de análise de projetos em Juiz de Fora, denominado Terceira Companhia de Prevenção de Bombeiros Militar. Presidência, a presidência regista agradece a presença, dos alunos do Colégio Nossa Senhora das Dores, do segundo ano do ensino médio. Sejam muito bem-vindos à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Presidência, deputado João Leite, conforme havia comunicado a vossa excelência, esses requerimentos, que ainda foram aportados em 2017, nós pedimos uma solicitação urgente, considerando a situação gravíssima que se encontra a escola estadual o professor Magalhães Drummond. E, com certeza, esperávamos que, depois da pressão que a então secretária de Estado e Educação, a senhora Macaé, exerceu em desfavor da diretora da escola, nós esperávamos que houvesse uma solução. mas, pelo visto, nem os vigilantes, nem as câmeras de vídeo, nem o reforço da segurança da escola estadual, e é uma área completamente necessária a presença do Estado, uma área onde há vários pontos de drogas próximos a essa escola, e, simplesmente, o governo, o governo Fernando Pimentel lavou as mãos. Nós não estamos falando de uma escola municipal, nós estamos falando de uma escola estadual, cuja a competência da gestão, da administração, é do governo do Estado, pertence à Secretaria Estadual da Educação. E a senhora Macaé informa, simplesmente, que não possui recurso necessário para a colocação de vigilantes. O mais engraçado, o mais triste dessa história, talvez a palavra adequada não é engraçada, deputado João Leite, o mais triste é saber que não tem dinheiro para comprar as câmeras de vigilância, para fazer o vídeo e o monitoramento, para ajudar na segurança. A escola foi arrombada várias vezes. Levaram projetor de multimídia, levaram televisão, levaram uma série, uma série de equipamentos da escola. Mas o governo do Estado, esse mesmo governador que não tem dinheiro para colocar um vigilante aqui nessa escola, é o mesmo governador que gastou em três anos com o fretamento de jato com a empresa Líder Taxo Aéreo, três milhões e meio de reais. É o mesmo governador que, conforme a matéria do jornal Tempo, gastou novecentos mil reais na compra de algumas iguaíras, iguarias, do tipo camarão GGG, salmão, lagosta, vinhos chileno e argentino para abastecer as dispensas do Palácio da Mangabeira da Liberdade. Carne bovina de angus é um filé importado de carne bovina escocesa. Ou seja, não tem dinheiro para colocar câmaras de vigilância numa escola estadual. Mas, por outro lado, criou seis secretarias em apenas uma delas, em apenas uma delas, mais de 500 cargos comissionados para a companheirada do PT. E não tem dinheiro para uma escola estadual na periferia do bairro Nova Sintra, uma escola no bairro pobre, que eu conheço igual a palma da minha mão, porque, como policial militar, fiz dezenas e dezenas de patrulhamento naquela região. nós estivemos na escola, a comissão foi lá até a escola, visitamos a escola, uma área totalmente degradada, cercada por pontos de tráfico. Tem uma rua chamada Rua Santa Cecília, no bairro Nova Sintra. É uma rua que o tráfico de drogas é intenso. Eu mesmo, deputado João Leite, cansei de fazer prisões de traficantes e a escola abandonada. É o mesmo governador, e é bom que os alunos estejam aqui para aprender cidadania cedo, que mandou buscar o filho dele de helicóptero depois de uma ressaca de Réveillon e gastou R$ 40 mil no deslocamento de helicóptero daqui do Mangabeiras, residência oficial, até o condomínio de luxo em Escarpas do Lago, na cidade de Capitólio. Esse é o governador que está hoje sentado na cadeira de governador, que diz que é petista, que é socialista, enquanto falta merenda escolar para a escola de tempo integral, enquanto nós temos aqui vereadores da cidade, presidente Bernardes, vice-prefeito, clamando, pelo amor de Deus, pelo aumento efetivo, para que o Estado cumpra o dever estatal. Dever. E olha, deputado João Leite, só para os nossos estudantes terem uma noção, não sei se a minha assessora desceu com o nosso pendrive cotidiano, mas eu vou pedir para buscar, pedir a nossa estagiária que possa ir lá buscar rapidinho, antes mesmo dos vereadores iniciarem a fala deles e o vice-prefeito, para eles conhecerem quais foram as promessas que o governador fez com a segurança pública em Minas Gerais. É algo estarrecedor. Um governador que tomou na mão grande 5 bilhões dos particulares, que botou a cidade administrativa à venda, 6 mil imóveis, que é patrimônio do povo mineiro, botou à venda, deputado João Leite. Acho que vossa excelência pode, inclusive, falar um pouco mais enquanto o vídeo chega com relação à evolução desses gastos, que daqui a pouco eu vou também trazer aqui informações com relação aos desvios dos recursos da segurança pública para os vereadores entenderem o que está acontecendo em Minas Gerais. Com a palavra o deputado João Leite. Obrigado, presidente, deputado Sargento Rodrigues, queria saudá-lo, saudar também nosso grande líder, deputado Antônio Carlos Arantes, que ontem fez uma audiência belíssima, trazendo os produtores rurais à Assembleia Legislativa, chegado o deputado Antônio Jorge também e a secretária de Saúde do Estado de Minas Gerais, e o nosso querido deputado Roberto Andrade aqui presente, também sempre atento às necessidades de sua região, lá da nossa zona da mata mineira, ele está aqui presente, acompanhando essa audiência. Saudar aqui os estudantes do Colégio Nossa Senhora das Dores, presentes aqui no plenário da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, eles em treinamento, quem sabe estarão daqui a alguns anos em nosso lugar aqui, defendendo a população de Minas Gerais, trabalhando pelo povo de Minas Gerais e nessa área tão importante que é a área de segurança pública, um direito fundamental da população, consignado no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à segurança pessoal, o direito à segurança da família. Ontem mesmo, o deputado Antônio Casarantes fez uma audiência em que o mote, o principal, foi o direito à propriedade, direito à propriedade consagrado também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 17, ligado especialmente com o direito da família. Quando não se tem direito à propriedade, não existe família, porque se qualquer um pode entrar na propriedade, a família é destruída. É isso que tentam fazer no nosso país e nós temos que resistir. A Constituição, os documentos que o Brasil é signatário, documentos internacionais, dão à população de Minas Gerais, esse direito fundamental, esse direito à segurança pública. Presidente, deputado Sargento Rodrigues, me chamou a atenção ontem o relatório dos dados da segurança pública em Minas Gerais. Queria sua atenção, presidente. Os dados da segurança ontem dizem que nós temos uma diminuição do crime no Estado de Minas Gerais. interessante que os números, deputado Sargento Rodrigues, dizem que os crimes violentos baixaram. Assalto, todos esses dados estão baixos no Estado de Minas Gerais. E furto cresceu. Qual que é a leitura disso? Sub-notificação. Nós estamos vendo, lamentavelmente, no Estado de Minas Gerais, quando nós temos um assalto, infelizmente, o policial está sendo obrigado a notificar como furto. O furto não tem violência, o assalto tem. Então, estão querendo dizer para nós que não tem violência no Estado de Minas Gerais mais. Só propaganda, porque, na realidade, nas ruas, nas cidades, e aqui eu estou vendo o pedido que vem de Presidente Bernardes, violência, roubos na zona rural e na zona urbana de Presidente Bernardes. Enquanto isso, os números oficiais, os números do governador dizem que não há violência em Minas Gerais, que a população está segura, que não há dificuldade no nosso Estado. Chega, não é mesmo, gente? hoje acordamos com a comemoração de que a população da Venezuela venceu. Maduro continua no governo, venceu a população. Qual população? Esse um milhão que entrou no Brasil fugindo da ditadura da Venezuela, a ditadura igual a ditadura petista aqui de Minas Gerais, que vai mudando números, que vai dizendo que o presidente Bernardes não tem problema de violência, que o cara pode, que a família pode morar lá na sua fazenda, no seu sítio, tranquilamente, que ela não vai ser acordada no meio da noite com criminosos, invadindo, roubando, ou se não por invasor de terras, que hoje são abrigados, protegidos pelo governo de Minas Gerais, que fez algo inédito na nossa república, a Constituição brasileira, diz que para se fazer desapropriação para a reforma agrária, só a União pode fazer, só o governo federal, Minas Gerais inovou, o governo de Minas Gerais já desapropriou duas fazendas para a reforma agrária, totalmente inconstitucional, é um governo que lida, que trabalha à margem da lei, é um governo que tem que ser criminalizado pelo que está fazendo, dizendo para a população de Minas Gerais que não há violência em Minas Gerais, não é verdade, as pessoas vêm à Comissão de Segurança Pública, o deputado Sargento Rodrigues acaba de ler aí as correspondências vindas, nós já pedimos há muito tempo atrás que fosse dada segurança à escola estadual professor Magalhães Drummond Nova Sintra, região oeste de Belo Horizonte e agora vem uma resposta, peçam a polícia militar para colocar um policial na porta da escola, como? Se presidente Bernardo não tem efetivo, se esse governo prometeu 12 mil novos policiais, onde estão? Um governo da mentira, um governo da mentira, e aqui ainda nessa casa tem um monte de miquinho amestrado para bater palma para esse governo, ah, está muito bem, está muito bonito, não, gente, a verdade é que é um governo desastroso, hoje amanhecemos com três centros que abrigam adolescentes em conflito com a lei, meninos que cometeram crime sem alimentação para eles, está aqui os jornais mostrando essa nossa fala, imagine esses jovens que acordaram hoje presos e não tiveram café da manhã, a revolta, daqui a pouco nós temos mais rebelião, enquanto isso gente batendo palma para esse governo, aqui na Assembleia Legislativa, o poder do povo, o poder legislativo, o parlamento que tem que falar em nome das pessoas, ontem parece que não aconteceu nada, não é? as nossas estradas paradas por causa do preço do combustível, esse governo com apoio da base do governo na Assembleia Legislativa deu um aumento da história para o combustível, aqui, Minas Gerais é o segundo estado onde o combustível é mais caro do Brasil, votado pela Assembleia Legislativa, pela base do governo que bate palma para esse governo, que aceita tudo, ainda bem que a população está aqui, o presidente Bernardes veio para cobrar desse governo, os estudantes estão aí já preparando para saber que a Assembleia Legislativa, parlamento, não é para defender um governo, é para defender a população, é para defender as cidades, defender o produtor rural, não é para atender o desejo, o interesse de um governo que está fazendo tão mal para a população de Minas Gerais. Eu espero que esse governador preste contas à justiça. Há muitos anos, desde prefeito de Belo Horizonte, ele vem com maus feitos e agora chegou o tempo dele, chegou o tempo do partido dele, eles vieram cometendo crimes e criando no nosso Estado e no nosso país algo que não tem nada a ver com democracia, apoiando ditaduras como da Venezuela, de Cuba, onde as pessoas que pensam contrário são mortas em paredões e tentaram dizer para o Brasil que isso está correto. O próximo é o governador de Minas Gerais, está aqui na Assembleia Legislativa o pedido de impeachment dele, por crime de responsabilidade, porque, perguntem para o presidente Bernardes, ele não passa o dinheiro do ICMS que pertence à cidade, não passa o dinheiro do IPVA que pertence à cidade, não passa o dinheiro da saúde que pertence à cidade. Isso é crime e a Assembleia Legislativa tem que decidir que esse governador cometeu crime de responsabilidade contra a população de Minas Gerais. Governador Pimentel, chegou a sua vez, vai ter que prestar contas à justiça e eu espero que os miquinhos amestrados aqui da Assembleia Legislativa que ficam batendo palma para esse governo caiam na real e fiquem do lado da população, não com esse governo cometendo crime de responsabilidade e abandonando a sua população. A presidência agradece as intervenções do deputado João Leite e considerando que não temos quórum para a votação de requerimentos da segunda fase, considerando que os membros efetivos da comissão e este deputado, deputado Sargento Rodrigues, deputado Cabo Júlio, deputado doutor Wilson, deputado João Magalhães, deputado Paulo Guedes, apenas a presidência desse deputado. O deputado Cabo Júlio comunicou que a sua ausência da décima reunião ordinária, audiência pública na data do dia 22 de maio de 2018, requer assim ser justificada sua ausência e se encontrasse em compromisso particular anteriormente agendado no Estado do Espírito Santo. O deputado Cabo Júlio comunica que está no Estado do Espírito Santo, portanto, não pôde comparecer. O deputado doutor Wilson não se encontra presente, o deputado João Magalhães e nem o deputado Paulo Guedes. Considerando que, em que pese as presenças do deputado Antônio Jorge, a quem nós fizemos aqui um apelo para que pudesse vir aqui, e o deputado Roberto Andrade, nós necessitamos aqui da substituição junto ao líder Agostinho Patrusco. Neste momento, ainda não chegou, vamos passar a... passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a situação da segurança pública no município de Presidente Bernardes. Onde está a folha com as presenças aqui? terem vista a falta de efetiva e os altos índios de violência e roubo tanto na zona rural como na zona urbana. Quem foram os convidados? Eu preciso saber quem foram os convidados. Presidência registra a presença do senhor Carlos Evangelino de Souza, Vice-Prefeito Municipal de Presidente Bernardes. Agradecemos a presença do senhor. Dante de Assis Vidigal, vereador do município de Presidente Bernardes. Roberto Carlos, vereador do município de Presidente Bernardes. Welton Denis Correia Araújo, também vereador. André Quintão Carneiro, chefe do Departamento de Acropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Presidente Bernardes. E a presença do senhor Hélder Matos, chefe de gabinete do deputado federal Rodrigo de Castro. Fazem presentes aqui nessa reunião. A presidência, deputado João Leite, informa que foram convidados para essa reunião o senhor Coronel Albert Figueiró de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar, que, pelo visto, mais uma vez, não comparece e não mandou sequer um representante da Polícia Militar. Um total desrespeito para com a população, para com os munícipes de Presidente Bernardes. uma falta de respeito, uma falta de responsabilidade com as atribuições que competem à Polícia Militar. Também foram convidados para esta reunião o comandante da companhia, o capitão André Luiz Rezende Silva, comandante da 65ª Companhia da Polícia Militar, que também não mandou representantes para esta reunião. A presidência passa a palavra ao deputado João Leite, como autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Obrigado, presidente. Antes, porém, deputado João Leite, eu só quero, mais uma vez, extragradecer a presença do deputado Antônio Jorge, do deputado Roberto Andrade e do deputado Antônio Carlos Arantes, que não são membros desta comissão, mas vieram aqui nos ajudar com os trabalhos da comissão. Agradeço a vossa excelência. Obrigado, presidente. Eu creio que, para além de discutir a questão de presidente Bernardes, nós temos oportunidade com sua presença, presidente e deputado Antônio Carlos Arantes, especialmente, de firmar até um pacto em Minas Gerais. Não é possível, mais, deputado Arantes, aceitarmos em Minas Gerais uma verdadeira bandidagem no meio rural do Estado de Minas Gerais, pessoas permanentemente trazendo insegurança para a população produtora do Estado de Minas Gerais. Ontem, nós tivemos um grande encontro aqui na Assembleia Legislativa e presentes estavam as pessoas que fazem o nosso país hoje, a parte do crescimento do nosso país que está no campo. Portanto, deputado Arantes, deputado sargento Rodrigues, Roberto Andrade, deputado Antônio Jorge, nós precisamos firmar o corpo aqui na Assembleia Legislativa. não é possível aceitarmos isso que esse governo está fazendo. Esse governo desapropriar fazendas totalmente contra a Constituição brasileira. Não é possível colocarmos em risco algo que foi uma conquista da nossa civilização, que é o direito à propriedade. Hoje, em Minas Gerais, quando fala direito à propriedade, parece que é uma coisa meio marginal. Alguém ter direito à sua propriedade parece que está errado. O princípio do direito à propriedade é o resguardo da família. Como que nasce o direito à propriedade? Nasce especialmente depois da Segunda Grande Guerra, onde os judeus foram retirados de suas propriedades, o pai foi mandado para um campo de concentração, a mãe para o outro campo de concentração e as crianças para outro campo de concentração. Na Polônia era Treblinka, onde morreram 80 mil crianças judias. Eu fui a Israel, no museu, onde lembra um milhão de crianças judias que foram mortas. É algo assim para chorar o dia inteiro. Um milhão de crianças mortas. Tomaram, os nazistas tomaram a propriedade e mandaram aquelas crianças para a Câmara de Gás. Um milhão de crianças. Essa que é a representação da propriedade. Ali está o pai, a mãe, é inviolável. A propriedade é inviolável. Tem um deputado nessa Assembleia aqui que quer criar uma comissão para avaliar se o invasor vai sair da propriedade ou não. Ora, essa casa tem que acordar. nós estamos batendo palma, eu não, mas tem gente batendo palma para esse governo que quer criar uma comissão para ver o indivíduo que invadiu a minha casa, se eu posso tirar ele da minha casa, se eu posso pedir o juiz para reintegrar a minha posse. Isso é um escândalo. Olha o que aconteceu no nosso país. Olha o que nós engolimos aqui, estamos engolindo em Minas Gerais. isso é inaceitável. É inaceitável. O artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é muito claro. O direito à propriedade, ele vem junto com o direito que as pessoas têm de se casar e constituir uma família. A nossa Constituição diz que a família teria ou terá uma proteção especial do Estado e hoje nós aceitamos que as pessoas invadam as propriedades, cometam crimes nas propriedades em Presidente Bernardes e essa casa tem que se levantar contra isso. É inaceitável o que nós estamos vendo. Nós estamos virando uma Venezuela, uma Cuba e querem dizer para nós que a democracia é isso. É interessante a verdade do PT, a verdade desse povo. Eles dizem que... Eles dizem que... Eles dizem que... Eles dizem que... militar é ditadura. E apoiam a Venezuela, que o presidente é general, e dos 25 ministérios, 23 ministérios, os ministros são generais. Agora, no Brasil, é ditadura. Se for militar, é ditadura. Na Venezuela, é democracia. Impedem a Comissão de Segurança Pública de trabalhar. Não dão quórum na Comissão de Segurança Pública. Não vêm os miquinhos amestrados do governo. E agora, a Polícia Militar também é miquinho amestrado do governo. eu sempre achei, meu pai era policial, da Polícia Civil, que Polícia é de Estado, não é de governo. Entrou partido tal, partido tal, não interessa. Polícia Militar, Polícia Civil é do Estado, é da população. Mas com esse governo, não. A Polícia Militar não vem responder à população. A Polícia Militar não comparece. A Polícia Civil não comparece. E a Assembleia Legislativa vai tendo palmas para esse governo. Está aí o pedido de impeachment. Eu quero ver um governo que faz isso com a população. Cadê a representação da população? Cadê? As estradas estão paradas, porque é dos combustíveis mais caros do Brasil. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia não pode aprovar um requerimento, porque o governo fala que não pode dar quórum aqui para votar requerimento. eles acham que vão encobrir o que está acontecendo no Estado. Aí, a cidade, o deputado Rodrigo, o deputado Roberto Andrade estão vendo o que está acontecendo, eles vão gritar, eles vão aceitar isso. A população vai ficar em risco o tempo todo? O produtor rural? O deputado Rodrigo não vai aceitar, o deputado Roberto Andrade não aceita. Ninguém vai aceitar. Aqui, estão falando que o crime teve queda em Belo Horizonte. Vem apresentar aqui para nós a subnotificação, a mentira dos boletins de ocorrência, o chamado Redes. Essa casa tem que acordar. Tem uma, tem aí uma denúncia de crime de responsabilidade do governador. Ele se apropriou do dinheiro da população, lá do município. Ele ficou com o dinheiro. ele não transferiu o dinheiro para o município. É crime de responsabilidade. E é a Assembleia Legislativa que julga crime de responsabilidade. Eu quero ver os miquinhos amestrados. Vocês botam o fogo alto lá no município, apertam o fogo nesses deputados para eles terem a responsabilidade, ter a responsabilidade com o Estado de Minas Gerais. Chegou a sua vez, governador. Passou como prefeito, aprontou tudo que aprontou, agora chegou aqui. Agora chegou aqui. Nós vamos falar em nome da população de Minas Gerais. Agradecemos ao deputado João Leite. Antes mesmo de passar a palavra, porque nós temos que ouvir, foram aqueles que clamaram por mais segurança, que são os representantes do povo aqui, o vice-prefeito e os vereadores da cidade de Presidente Bernardes. Tem um vídeo que nós vamos exibir agora. Esse vídeo, ele tem, não dá dois minutos. Mas é bom, senhores vereadores, vice-prefeito, que vocês ouçam atentamente as falas do então candidato ao governo do Estado de Minas Gerais, o senhor Fernando da Mata Pimentel, do PT. Mas prestem bem atenção no que ele fala nas promessas. A data desse vídeo é 4 de setembro de 2014, em plena campanha ao governo do Estado. Podemos passar aí? Toda vez é uma guerra com esse vídeo. ontem, 4 de setembro, a Polícia Civil de Minas Gerais parou por algumas horas. Parou protestando contra a falta de apoio do governo do Estado, pelas condições de trabalho precárias e pela morte de mais um agente policial. A Polícia Civil completa o abandono, infelizmente. Falta viatura, falta infraestrutura, falta respaldo. do nosso efetivo é o mesmo de 15 anos atrás. O governo de Minas não assume a responsabilidade pela segurança dos mineiros. Prefere julgar a culpa em terceiros, no governo federal e nos municípios. Mas segurança pública é responsabilidade do governo do Estado. Começa agora o programa Fernando Pimentel Governador. Não temos segurança nenhuma. Eu mesmo, que no centro já foi assaltado duas vezes, ficava muito uma viatura aqui cheia de polícia. Agora não tem nada, você pode olhar aqui e não tem nenhum policial agora. Contratá-los, treiná-los e pagá-los bem, porque os professores ganham pouco, os policiais ganham muito pouco. Na cidade, como na Grande BH, no interior, sabe que está faltando polícia. A falta de segurança hoje, então, no campo é muito grande. Nós temos hoje uma população de 30 mil habitantes e nós temos aí, na realidade, dois policiais em exercício. A gente sai de casa de noite, o medo da gente é voltar para casa. Já passou da hora dos mineiros conhecerem a verdade sobre a segurança no Estado. De um lado, temos um governo estadual fechado em gabinetes e do outro, temos profissionais exercendo uma função vital para a sociedade, mas mal remunerados e desrespeitados. E o maior prejudicado é o cidadão. Hoje, o delegado de polícia do Estado de Minas Gerais recebe a pior remuneração do país. De 420 delegados que entraram em março de 2013, 150 saíram. É complicado, porque o delegado mineiro está saindo para virar delegado no Maranhão. Minas Gerais foi o único estado da região sudeste onde os índices de violência subiram. Subiram tanto que hoje, a cada duas horas, um mineiro ou mineira é assassinado. E quanto mais a gente conhece o dia a dia dos policiais em Minas, mais assustadora é a realidade. A delegacia, embora ela já está com o efetivo sucateada, ela já está sucateada em todas as suas estruturas físicas, em pessoal, em tudo, ela vai sendo atolada de boletins de ocorrência. A minha cidade, em média, tem 30, 40 registros por dia. Como é que eu vou investigar algum crime se eu tenho que relatar 50 flagrantes por mês? Os crimes têm que ser investigados e solucionados. Minas, infelizmente, tem um dos menores índices de resolução de crimes. Temos que acabar com a impunidade no nosso estado. As ocorrências aqui em Minas Gerais, de forma atípica, é feita pela polícia militar e pela polícia civil. Eu acho que Minas é o único estado que a polícia militar faz do... Aqui o Redes registra o que ocorrer. A função que a polícia militar exerce é uma função de extrema importância. A polícia, ela precisa combater crime, né? A polícia tem que estar na rua e fazer a prevenção. Não pode haver confusão nas atribuições da polícia civil e da polícia militar prejudicando o trabalho final. Para a segurança de Minas melhorar de verdade, é fundamental que as polícias trabalhem em conjunto, de maneira harmoniosa, protegendo o cidadão. Para que isso aconteça, é preciso valorizar, equipar, requalificar e remunerar adequadamente todos os policiais. É preciso aumentar a presença da polícia em Minas. Vamos contratar mais 12 mil policiais civis e militares e corrigir essa distorção. Vamos reequipar as polícias usando a tecnologia. Cada viatura policial terá um tablet e GPS ligados 24 horas numa central de monitoramento. A segurança pública em Minas é um problema gravíssimo, mas tem solução. Se eleito governador, vou assumir a responsabilidade pela segurança de cada mineiro. O governo existe para resolver problemas. Com trabalho, dedicação e compromisso, vamos enfrentar e vencer o desafio da segurança pública em Minas Gerais. Bom, eu acho que os senhores, o vice-prefeito, os demais vereadores, entenderam as falas do governador. Segurança pública não adianta colocar desculpa, é dever do Estado. Não adianta falar que é do governo federal ou dos municípios, é responsabilidade do governo do Estado. Essas falam do Pimentel. No governo estadual, o atual governo do Estado, fica fechado em gabinete. Alguém já viu esse governador andando pelas ruas de Belo Horizonte? se alguém disser que viu esse governador andando pelas ruas de Belo Horizonte, pode ser um shopping center também, me fala que eu vou lá premiar esse cidadão. Eu vou lá premiar. Mas não é porque BH é insegura, não. Aí ele já não anda, não é por isso, não. Já não anda com medo de alguém chamar ele, que ele está envolvido no acrônimo, que ele desviou dinheiro. É assim. Valorizar, equipar, remunerar, colocar tablet, GPS, não tem nem viatura. Como é que vai botar tablet, GPS, não tem nem viatura. Vou assumir a responsabilidade pela segurança pública. Os números são estarrecedores, senhores vereadores, senhor vice-prefeito. Em dois anos, ele retirou, quando nós fazemos a comparação com o ano de 2014, em termos de política de segurança pública, e eu estou falando de dados do CIAF, que é o sistema de administração financeira do Estado, os dados do próprio governo do Estado, em dois anos, ele decresceu no orçamento, retirou do orçamento, quando se compara o último ano do governo anterior, ou 2014, apenas do custeio da Polícia Militar, 230 milhões de reais. Deputado, o que significa, traduz esse custeio para o cidadão entender? pagamento da conta de água, de energia, o papel aquato para imprimir um rédice, uma ocorrência, cartucho de uma impressora, o pneu da viatura, a gasolina. se prefeito já ajudava no governo anterior, os senhores imaginem agora, 230 milhões só do custeio. A Polícia Civil, aquele grupo de delegados que ali se encontra, o deputado João Leite lembrou muito bem, nunca mais reuniram com eles, nunca mais reuniram com aquele grupo de policiais que fez um monte de promessas, a Polícia Civil em dois anos retiraram da rubrica investimento mais de 70 milhões. Não são dados que estou tirando da minha cartola, não. São dados do CIAF. Como presidente dessa comissão, eu tenho dever de trazer aos senhores informações seguras. Mais de 70 milhões que ele retirou em 2015, 2016, da rubrica investimento da Polícia Civil. Ele disse que ia contratar 12 mil novos policiais. Para os senhores vereadores e vice-prefeito e o chefe de gabinete entender, eu tenho utilizado muito a lei 12.517-2011, lei de acesso à informação. Como cidadão, eu peço assessoria em meu nome para pedir informações junto ao CIAF, junto ao governo do Estado. E pedir ao governo do Estado, e essas informações estão comigo, viu, deputado Roberto Andrade, deputado Antônio Carlos Arantes. Caso a vossa excelência queira, eu passo cópia da resposta oficial. Pedir ao governo do Estado que informasse quantos policiais militares aposentaram no triênio 2015, 2016 e 2017. Somente policiais militares já aposentaram 6 mil nesse período. E pedir policiais civis, porque ele fala que iria contratar 12 mil novos policiais. Subentende, o cidadão estava assistindo, que iria ter um acréscimo, né? Policiais civis aposentaram 1.300. Então, 7.300 policiais civis e militares aposentaram em 2015, 2016 e 2017. Ele prometeu contratar 12 mil. Ele não contratou sequer o número de policiais que aposentaram. Resultado disso. Se eu fosse falar aqui sobre segurança pública, como que nós deveríamos atuar no campo da prevenção social, da repressão qualificada, da integração, do uso do planejamento, da inteligência, da comunicação, do melhor aproveitamento do recurso humano, eu teria que gastar muito tempo para fazer uma explanação macro. Mas, hoje, Roberto Andrade, Segurança Pública Minas Gerais precisa de feijão com arroz. E eu estou falando ao senhor como especialista da área, mas Minas precisa de feijão com arroz. É o Dermatis, o que é feijão com arroz? Efetivo e logístico. Nosso gabinete estireirante tem visitado quartéis e delegacias. Vou passar aqui para os vereadores e falar assim, senhora deputada, os senhores já traçaram um quadro tão negro que talvez não precisa nem a gente falar, talvez esse seja o sentimento deles. Mas, cada um na sua região tem um problema localizado. Não tem um plano de segurança pública que funciona perfeitamente em todas as regiões. Segurança pública é complexo. cada lugar tem alguma questão específica. Ora é uma rodovia, ora é uma vocação de comércio, ora é uma questão de uma produção de determinado produto que vai escoar, que gera, o triângulo tem uma diferença enorme do Jequitonha. Até o tipo de usuário de droga do triângulo, que é muito mais cocaína, é diferente da região do Norte de Minas, do Jequitonha. Então não existe um plano, um plano estático, ele tem que sempre estar se adaptando a cada região. Mas hoje falta em Minas Gerais, senhores vereadores, vice-prefeito, iluso-chefe de gabinete, feijão com arroz. Ele não contratou o efetivo para repor sequer as baixas por aposentadoria. Não tem viaturas no interior do Estado a contento. E se você não tem um ser humano, nem adianta ter viatura, ela não sai andando sozinha, arma não anda sozinha, colete, algema. É a única profissão que pode trazer tecnologia o mais que for, mas que não substitui. É diferente do sistema de automação de uma empresa, de uma produção de larga escala de uma indústria. É muito diferente essa atividade. Requer o olho do policial, requer a perspicácia, a malícia, a abordagem, mas é com a presença física. Dos 12 mil prometidos, 7.300 se aposentaram nesse período. Dados oficiais, resposta da Polícia Militar e da Polícia Civil. Logística, gabinete itinerante, Helder, do nosso gabinete, tem visitado, já visitamos quase 400 municípios, todas as regiões do Estado. Coletes e munições vencidas. Às vezes, você chega num pelotão, tem 20 homens no pelotão, somente dois estão habilitados a utilizar o fuzil. Aí chega de madrugada, você depara com uma quadrilha de 15, 20 homens com 4, 5 veículos, estourando caixas eletrônicas. Só tem dois policiais que foram treinados para usar o fuzil 556 ou 762 que está no pelotão. Essa é a situação. Falta feijão com arroz. Falta rádio comunicador. Tem município, tem destacamento da Polícia Militar que não tem rádio. O HT, aquele rádio que a polícia aperta até que comunica com a outra viatura. Não tem. Está ilhado, sem comunicação. É por isso que eu usei a expressão falta feijão com arroz. Falta o trivial. E ele achou que ele ia resolver numa facilidade. Agora, nas outras áreas ele gastou e torrou o dinheiro público. Indago ao deputado Roberto Andrade se passo a palavra aos nossos convidados ou se a Vossa Excelência deseja fazer uso nesse momento da palavra. Deputado Sargento Rodrigues, eu vou fazer poucos minutos de minha palavra depois que nós viemos aqui para ouvir os nossos convidados e o presidente Bernardo. Começo saudando o nosso presidente, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado João Leite, o deputado Antônio Carlos Arantes e os convidados, o deputado, o vereador Wellington lá da Câmara, o vereador Dante, prazer em recebê-lo aqui, o Helder, chefe de gabinete do deputado Rodrigues de Castro, que é a nossa liderança lá da região, o Carlos, vice-prefeito, o André Quintão, chefe do departamento, agropecuária e meio ambiente, e o Roberto, também vereador. Dizeram aos senhores que nós fomos motivados a pedir o deputado João Leite para que fizesse esse requerimento para realizar essa audiência de uma demanda que nos veio lá do município de presidente Bernardo. Eu tenho alguns dados aqui, Sargento Rodrigues, eu sei depois que você me corrige, que, segundo as informações do Ministério da Saúde, diz que os índices de pessoas que morreram de forma violenta nas grandes cidades diminuíram, e que nas grandes e nas pequenas cidades isso aumentou. de cada 100 mil habitantes, 46 nas grandes cidades morreram de forma violenta, e isso regrediu para 35, e nas pequenas cidades de 16 para 27. Existe também, não é o caso de mortes violentas, e aí os senhores sabem melhor que eu, que muitas ocorrências, deputado João Leite, não são registradas em que a vítima prefere não fazer o boletim de ocorrência por medo, por medo, porque ela sabe que aquele criminoso, aquele bandido que, quanto mais lá naquela região, ele pode sofrer outro tipo de retaliação muito mais violenta. Então, eu estive recentemente reunido com pessoas de uma outra cidade em que eles disseram que eles tinham medo de fazer a ocorrência policial de depois ser vítima daqueles próprios criminosos ali da região. Então, esses índices, esses números que são apresentados, muitos deles, muitos deles são realmente mascarados por essa, por esse medo que o cidadão tem de, porque depois ele não tem o suporte da polícia quando ele for novamente ameaçado. Mas não tem porquê. O sargento Rodrigo está aqui, que foi da polícia. Nós temos uma polícia militar em Minas Gerais muito eficiente. Ela é considerada a melhor polícia militar do Brasil, mas sem condições. Essa cidade em que eu estive reunido com ele para discutir sobre segurança, quatro sargentos Rodrigues, quatro homens para atender a cidade, um distrito a 22 quilômetros da cidade. Então, você não consegue nem fazer aquele revezamento. Então, tem hora que não tem ninguém, porque você tem um revezamento que a lei impõe do trabalho dele, quatro homens para atender uma cidade e um distrito com quase mil habitantes a 22 quilômetros de estrada de terra da cidade. Então, realmente, não tem como a polícia fazer milagre. Eles fazem o que podem. Quando eles fazem um boletim de ocorrência, eles procuram fazer aquele boletim da maneira, e a polícia civil também, da maneira mais que amarre mais aquela ocorrência para que dê condições ao Poder Judiciário, ao Ministério publicamente promover ali uma ação penal, mas que nós estamos muito protegidos. Com relação ao município de Presidente Bernardo, eu levantei algumas coisas aqui, o alto índice de ocorrências criminosas no município. Até abril desse ano, as ocorrências policiais superaram dois anos anteriores, então o crime está em uma crescente lá no município do Presidente Bernardo. Zona rural, está aqui o Carlos, que é o vice-prefeito, é presidente do Sindicato Rural. Hoje, a questão do crime na zona rural é um negócio assustador. E ele está desprotegido, ele não tem um vizinho do lado, ele não tem um celular às vezes que pega, ele está totalmente desprotegido. A polícia sem estrutura para trabalhar, falta efetivo de viaturas, o sargento falou isso muito bem. Aqui é um problema, a prefeitura tem atrasado os repasses para a polícia, isso é uma coisa rotineira no nosso Estado. Os municípios têm, infelizmente, que pagar uma despesa que não é dele. Quem tem que abastecer os carros da polícia é o Estado. Quem tem que pagar o papel do Xerox lá é o Estado. Mas, infelizmente, hoje, todos os prefeitos têm que fazer esse papel de pôr a gasolina no carro da polícia, porque senão o carro não vai andar. Deputado Roberto, o Estado ou os concepes. Nós temos muitos concepes, já aprovamos o requerimento, vamos fazer uma audiência pública e trazer todos os concepes do Estado, porque os concepes estão indo muito além daquela contribuição que eles foram chamados para dar, que é os Conselhos Comunitários de Segurança Pública. ali nós temos o concep que faz aqui presente, nós vamos registrar a presença, daqui a pouco eu falo para o senhor. Está ótimo, obrigado. Sargento Rodrigues é o nosso grande especialista aqui em segurança aqui na Assembleia. Então, são esses os problemas de presidente do Hernado. Eu não sei se essa questão do repasse para a polícia foi resolvido pela Prefeitura, está aqui o Carlos, nosso vice-prefeito, que pode dizer sobre isso, mas, infelizmente, é a realidade do nosso Estado essa necessidade. O Sargento aí nos traz uma questão do concep, porque depois ele vai nos explicar melhor sobre isso. Nós somos do tempo, deputado, o Helder Matos, lá do Air Valley, que as pessoas no cidade do interior, elas sentavam nas calçadas, depois da novela, na rádio, ainda depois na televisão, e ficavam batendo papo, tendo aquela vida de cidade do interior, as senhoras conversando. Hoje, nós não temos essa segurança mais numa cidade como o presidente Bernardo, numa cidade como a Hervalha, numa cidade como o Cajuri, em que as pessoas iam para a rua. Caixa eletrônico, isso é um problema seríssimo, que acontece a todo momento. Chega um bando lá de 40 homens, 20, 10. Como é que uma cidade que tem um efetivo de quatro homens vai enfrentar? Nós vamos voltar no Velho Oeste, em que toda a população tinha que enfrentar os bandidos, a gente vê esses filmes antigos aí, que a população que tinha que enfrentar, ela não está preparada, nem é a função dela. Nós temos um problema aqui também, vereador Dante, é um projeto que o sargento, que o cabo, que o... que o... que o... não, do que o... João Leite disse do projeto PL 3562, que hoje, se você invadir uma terra, e o Carlos também, que é do... se você invadir uma terra, tem um projeto de mediação de conflitos sócio-ambiental, você rasga a Constituição, não existe mais direito de propriedade aí, se você tiver um mandato judicial para uma reintegração de posse, não, nós temos que conversar primeiro. E esse projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Agropecuária, cujo presidente está aqui. E ele tentou, na Comissão de Agropecuária, derrotar esse projeto, mas foi três votos a dois, então o projeto foi aprovado na Comissão de Agropecuária contra o voto do próprio presidente. Então, agora você pode invadir uma terra e se o juiz mandar desapropria, faz a reintegração de posse do proprietário, quer dizer, é mais violência no campo, isso vai traduzir em mais violência no campo. A partir do momento em que o proprietário daquela propriedade, seja era pequena, média ou grande, souber que ele não tem o apoio, o suporte do Estado para defender a sua propriedade, que ele lutou, que ele suou para conquistar, ele vai ter que fazer talvez uma ação própria, então é mais violência no campo. Então, esse projeto hoje está na Comissão de Administração Pública e nós vamos aqui, eu tenho certeza que esses quatro deputados estão aqui, nós vamos ferreamente trabalhar contra a aprovação desse projeto. E, no final, dizer que é muito importante também a questão do colete, da nossa polícia, mas a gente precisava também, Sargento Mouto de Lips, está bem, João Leite, Antônio Carlos, antes de você trabalhar, e aí vocês, no município, lá na ponta, o Elton, é a educação. Enquanto a gente não trabalhar a educação, dar uma escola digna, professores motivados a trabalhar, professores que tenham condições mínimas de trabalhar, nós vamos estar discutindo aqui, daqui a seis anos, nós vamos voltar aqui e estar discutindo a questão da segurança nas cidades. Então, nós precisamos realmente dar condições para os jovens, para que eles não sejam usuários de drogas, para que eles não vão para o caminho do mal feito, mas eles têm que ter oportunidade, oportunidade de uma boa escola, oportunidade de emprego. As escolas, quando chegou aqui um município, o teto da escola caiu na cabeça dos estudantes. Como é que um estudante pode estudar em uma escola em que ele tem que estar olhando para cima porque aquilo vai cair na cabeça dele? Eu recebi ontem uma ligação de uma cidade, também, que eles estavam fazendo lá uma rifa me pedindo uma ajuda para comprar merenda para uma escola estadual. Então, como é que nós vamos ter uma educação digna se nós não temos condições de dar uma educação para os nossos estudantes? E aí, sim, a gente vai, a longo prazo, dar oportunidade, oportunidade de trabalho para as pessoas. E aí, sim, a gente pode, também, cada vez mais minimizar a questão da segurança da violência. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos que ter uma ação efetiva da polícia, contar com o apoio dos vereadores, dizer que eu estou muito à vontade de estar aqui com vocês, nós somos lá da região, somos lá da região de Viçosa, então, a gente conhece bem a região, o presidente Bernardo, toda a nossa região lá, e dizer que vocês podem contar com a gente, dentro das nossas limitações aqui na Assembleia, para esse e para outros pleitos. Muito obrigado, presidente, sargento Rodrigo, que está chegando aqui, saúdo o nosso colega, deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado, presidente. Agradeço, deputado Roberto Andrade, quero cumprimentar, deputado João Leite, fazer nosso plenarinho, o senhor Geraldo Alves do Amaral, presidente do Concep de Barbacena. Aqui, ele traz aqui, trabalho feito, Roberto Andrade, pelo Concep, essa unidade da Polícia Militar, aqui toda ela, com a ajuda do Concep, lá de Barbacena. E essa unidade, abrange os bairros Penha, Andorinhas, Tijuca, Vilela, Riveli, Caixaras, Boa Vista, Botafogo, Andaraí, Nova Cidade, Nova Suíça, Ipanema, Ceasa, Galego, Jardim das Alterosas, Cabana da Mantiqueira. O senhor trouxe aqui, no primeiro destaque aqui, o senhor trouxe a fala do governador, só que não pratica, o governo estadual está fechado em gabinetes, e o senhor coloca aqui, não se gerencia mais dentro do gabinete, gerencia na prática, no planejamento, junto às comunidades, cobrando resultado. Talvez o senhor precise dizer isso ao governador do estado, porque ele esqueceu, tudo que ele falou, ele jogou na lata de lixo. A presença passa a palavra ao senhor Carlos Evangelino de Souza, vice-prefeito municipal de presidente Bernardes. E peço desculpa aos senhores vice-prefeitos, vereadores, pela demora que nós tivemos a passar a palavra para os senhores, mas foi bom que vocês também tiveram aqui uma noção geral, depois nós vamos ver aqui o depoimento, viu, Roberto Andrade? Nós vamos ver aqui o depoimento, e eu gostaria muito que o senhor estivesse aqui, do promotor de justiça com relação à subnotificação de ocorrência. O senhor vai entender por que que esses dados do governo é dados maquiados, é dados furados, com a palavra de um promotor de justiça. O senhor tem a palavra, o senhor Carlos. Bom dia a todos, bom dia aos companheiros, vereadores, presidente Bernardes, autoridades da mesa. É um prazer estar aqui presente, represento o prefeito hoje, Jazon. Fico muito feliz de vocês poderem nos receber, com tanto carinho, com tanta educação, mas eu quero pedir, deputado Sargento Rodrigo, eu passo a palavra em nome do secretário do Meio Ambiente para falar em nome do município, presidente Bernardes. A presidência passa a palavra ao senhor André Quintão Carneiro, chefe do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Presidente Bernardo. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. O presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, os demais deputados presentes, Roberto Andrade. Leve, Roberto, um abraço para o meu fraternal amigo Ricardo Andrade, colega de faculdade, Leivis Sosa, um expoente importante na política lá da Zona da Mata. A gente está aqui hoje, deputado, trazendo alguns dados, só para fazer uma contextualização lá da região, porque talvez algumas pessoas não conhecem a região. Nós estamos lá na mesorregião da Zona da Mata de Viçosa, nós estamos ali entre, no Vale do Piranga, entre Viçosa e Conselheiro Lafayette. Temos uma área, um município de extensão territorial bastante grande, são 237 quilômetros quadrados, uma população de 5.578 habitantes, um IDH médio na faixa de 0,632, que é considerado um valor de IDH médio. Ou, eu estou fazendo essa contextualização porque o presidente Bernardes não está fora do mundo. A gente sabe que as questões de segurança pública, muitas vezes, são questões transversais, perpassam vários assuntos. Então, a gente tem que estar fazendo essa contextualização. A nossa economia, e dessa nossa população, é interessante que, no último censo, a gente tinha cerca de 30% da população urbana, e 70% da população rural. Então, muita gente na zona rural, num município grande. Isso já passa a ser um complicador, muitas vezes, para a atuação do poder da polícia. Basicamente, o nosso PIB, o que gera ele, seria o comércio, a agropecuária, os aposentados, servidores públicos municipais e servidores públicos estaduais. O forte do município, tradicionalmente, a gente era muito conhecido como terra da cachaça. Mas, hoje, tem mudado um pouco o perfil do município. A gente tem uma produção grande de leite lá hoje. Nós estamos produzindo lá hoje quase 4,7 milhões de litros de leite por ano. Então, tem se tornado uma bacia leiteira interessante. Cerca de 150 famílias vivem diretamente da produção de leite. Ressaltando que, a gente fala que não é 100%, mas são 99% dessa população é agricultura familiar. São propriedades com muito menos de quatro modos rurais que tiram lá da agricultura o seu sustento. A gente tem uma produção interessante de milho, 700 hectares, feijão, 300 hectares. Hoje, é uma produção interessante de milho para silagem, um pouco de café e um pouco de mel. Então, a gente sabe que o problema da segurança pública tem várias faces. Muita coisa foi dita aqui, muita coisa que eu havia escrito. A gente sabe que, para não se tornar uma retórica, mas todos comentaram o que tem sido feito. Eu acho importante a gente destacar algumas coisas, tipo o tráfico de drogas, o usuário que financia a violência. Isso é antigo, é uma retórica antiga, mas a gente tem que estar ligado a isso. A gente vive hoje uma crise econômica no país que acaba afetando o cidadão diretamente, e, muitas vezes, a criminalidade, nesses momentos, ela aumenta. E nós temos um problema, Roberto. Nós estamos muito próximos ao Viçosa e o Bar. Eu fui estudar em Viçosa, fazer coluna e colégio universitário, há 31 anos atrás. Se a gente dormisse na praça lá em Viçosa, há 31 anos atrás, o máximo que ia acontecer é aparecer um cobertor no outro dia de manhã cedo. Onde, se você dormir, você vai acordar sem os órgãos. Infelizmente, a violência em Viçosa e o Bar parece que deu uma descontrolada, vários fatores, e a gente acaba, como está na região, alguns crimes, às vezes, são cometidos por pessoas que saem desses lugares, porque a concorrência está grande até para bandido, e o cara tem que... Sim, e acaba que nós acabamos entrando nessa celeuma. Vivíamos em um lugar tranquilo. Hoje eu desafio. Eu moro numa propriedade rural, eu, minha esposa, e um filho de 3 anos e meio. O pessoal fica doido. Você tem coragem? Eu falei, gente, eu tenho que ter confiança. Porque, se a gente não lutar contra essa situação, eu não posso morar na roça, o outro não pode, o outro não pode, vão todo mundo para a cidade e aí. fica pior ainda lá no campo. Então, a gente tem que ter essa consciência. Dizer que as soluções também perpassam por vários temas. Nós temos soluções a curto, médio e longo prazo. A gente sabe que políticas públicas propositivas, e puxando a brasa para a nossa sardinha, principalmente na agricultura, tem que se investir mais. Os governos federais e estaduais, eles têm que entender que o Antônio Castro está aqui, extensão rural. Nós temos que dar a mão para esse pessoal, porque o produtor já atingiu o teto. Ele não vai conseguir crescer mais com os conhecimentos que ele tem. A gente tem uma parceria lá grande com o Escritório da Maté. Um técnico e uma secretária, no ano passado, ele conseguiu fazer R$ 3,3 milhões em projetos do Pronaf. Isso ajuda demais da conta. Então, políticas propositivas. O Roberto foi muito feliz quando ele disse, se a gente não educar esse povo, nós vamos enxugar gelo, enxugar gelo, e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, os governos têm que entender que, quando se fala no tema de seguranças, alguém me corrija, mas os problemas, quando eram diagnosticados. Pesquisas. Em primeiro lugar, saúde. Segundo, educação. Terceiro, segurança. Hoje, eu já tenho visto algumas pesquisas que a educação está perdendo para quem? Para a segurança. de tão importante que o tema é. Então, a gente sabe que a extensão rural, tomando o lado rural, é extremamente importante. E o ente federativo, que é o município, nesse bendito pacto federativo, a federação é uma ideia muito boa, mas o pacto, o que ele fez com o município? Toliu os recursos. O município recebe 18% dos recursos federais. E o pessoal mora onde? A maioria da população mora nas cidades, um pouco na capital, e no Distrito Federal praticamente ninguém. Lá no Distrito Federal vai ter que construir cadeia, não é casa. Então, esse pacto federativo também, que, às vezes, o cidadão comum tem uma dificuldade de entender o que é pacto federativo, verba carimbada, isso precisava de ter uma política para dar dinheiro aos municípios. Porque o que o governo federal faz? Com essa montanha de dinheiro, e eu já tenho quase nove anos na prefeitura, no primeiro mandato, eu atuei quase como chefe de gabinete, você enlouquece com a quantidade de programa que o governo federal cria. Por quê? Ele tem que transferir renda para os municípios, cria um monte de programa, te dá lá uma estrutura linda, maravilhosa, mas não te faz o custeio. Num primeiro momento, é muito bom. Eu ganhei um bem, construiu, ótimo, maravilhoso, mas vai equipar o bem, e, aos poucos, ele vai fazendo o quê? Ele vai tirando o apoio, o custeio fica na mão de quem? O custeio fica na mão da prefeitura. Sr. André, gostaríamos de ouvir do senhor de forma mais objetiva quais são os problemas de insegurança pública, de criminidade e violência que o senhor hoje está detectando no município de Presidente Bernardes. O que acontece é o seguinte, não conta que eu já anotei, o senhor falou em tráfico de drogas. Sim, o tráfico de drogas é extremamente influenciador. A proximidade com essas grandes cidades, e eu ia concluir a minha fala dizendo o seguinte, que o índice, eu fiz alguns estudos, o sargento não é minha especialidade, mas hoje nós estamos lá com um efetivo de oito policiais, dá uma média de um para 697 habitantes. Parece que não seria esse valor o mais preconizado. Então, falta no município hoje efetivo policial, falta viatura, para eles poderem o quê? Para eles poderem trabalhar. E, no campo, seria uma estratégia, porque eu fico pensando o seguinte, será que, se a gente dobrar o efetivo policial hoje, a criminalidade cai proporcionalmente? Eu acredito que não. Acredito que o Estado não tem perna, nem quantidade, nem recurso para dobrar. E, se dobrar, com certeza, a criminalidade não vai dobrar nessa mesma direção. Então, a gente tem esses problemas, tanto na área urbana, quanto na área rural. Assaltos ao comércio, Correio já foi assaltado, Casa Lotérica, e, na zona rural, uma forma de invasão, às vezes, até da casa do cidadão. Chegam, gritam, os aposentados, o pessoal tem uma cultura de fazer o quê? Receber o valor da aposentadoria e não deixar dinheiro no banco, levar esse dinheiro todo para casa. e isso também acaba sendo um fator de causa dessa situação. Dizer que o município assinou o convênio com a polícia, apesar de não ser o dever constitucional, mas eu acredito que, se as prefeituras não ajudarem, a polícia não tem condições de andar, é um custo que o município tem, eu não vejo como gasta, acaba sendo um investimento que faz, isso aí já está tudo acertado. Houve um desgaste do prefeito, sim, e, em um certo momento, cobrando ações. Porque, se você chega em uma situação dessa e fica parado, o que vai acontecer? Não está acontecendo nada. Então, o João falou aqui, vamos botar fogo em Roma para as coisas o quê? Para as coisas acontecerem. E a polícia tem dado, a polícia trabalha, nós temos uma polícia de excepcional condição de trabalhar. Muitas vezes, falta o quê? Condições dela estar trabalhando. Então, o que a gente precisaria hoje, creio eu, seria efetivo policial, mais viatura e serviço, acredito que trabalhar também com a inteligência. Porque está baixo o nosso efetivo. Não sei se oito, a gente passasse esse efetivo para doze, aí você cai em uma escala de um policial para cada 450 habitantes, que parece um valor mais razoável no município que tem uma zona rural extensa. A polícia vai ter que trabalhar bastante. É uma pena, senhor presidente, que talvez essa audiência pública não surta os efeitos legais necessários. Já foi dito aqui que acho que pela falta de quoro não conseguiremos aprovar nenhum relatório. Mas é importante que se registre das mais variadas formas possíveis a presença do vice-prefeito, dos vereadores, cobrando esse posicionamento do Estado em prol de uma comunidade que muitas vezes se torna refém de uma situação um tanto quanto complexa. Agradeço a atenção de todos. O presidente se informa ao senhor André Quintão, Carneiro, que o quoro para votação de requerimento é neste momento, posteriormente. Hoje mesmo, às 15h30, já tem uma reunião extraordinária que eu costumo chamar preventivamente quando não há quoro neste horário. Os requerimentos serão votados. O senhor tem a tranquilidade que é praxe desta comissão toda audiência pública ou visita técnica produzir relatório com as falas. As notas taquigráficas estão documentando a fala dos senhores e também será produzido um relatório. Lembrando ao senhor que neste momento a TV Assembleia está transmitindo ao vivo para 400 municípios do Estado de Minas Gerais a audiência pública da comissão. A presidência passa a palavra ao senhor Wellington Denis Corrêa Araújo, vereador de Presidente Bernardo. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. E que eu tenho aqui é agradecer o Roberto e o Danilo quando a gente estava com esse problema de não assinar o convênio com a Polícia Militar. Aí que a gente procurou o Roberto, o Danilo. Foi logo quando foi publicado publicado que eles fizeram rapidinho eles fizeram o convênio, procurou e foi feito esse convênio. Então, hoje, está resolvida a parte do convênio. Mas nós temos, como o Roberto disse, que a gente tem um município lá com o nome de Cruzes, que são 22 quilômetros da nossa cidade. E esse município hoje ele é mais afetado entre roubo, assassinato e drogas. Entendeu? Lá não tem hora. Oito da manhã, dez da manhã, meio-dia, estão roubando quase toda semana. Entendeu? Aí, e corrigindo o André aqui, lá tem seis polícias. Entendeu? Não são oito, tem seis. Seis policiais. Entendeu? Que foram prometidos nesse convênio que ia enviar mais dois, mas até hoje não chegou. Vai chegar. Não chegou. Entendeu? Então, o que eu tenho para dizer é isso. E agradecer o Roberto e o Danilo que quando eu e o vereador Miltinho procuramos, nós fomos atendidos. Obrigado a todos. Agradecemos a luz, vereador. Passamos a palavra ao senhor Dante de Assis Vidigal, vereador do município de Presidente Bernardes. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Já foi dito bastante sobre a situação de Presidente Bernardes. O problema maior nosso é efetivo. Isso não tem a dúvida que é efetivo. Mas o problema maior é você ter o efetivo e o efetivo ter o número de policial que nós temos lá, que são seis. E a gente não vê esse policial. Não dá a cara. A partir do momento que foi marcada essa audiência pública aqui, a segurança pública em Presidente Bernardes já melhorou. A partir desse dia já melhorou. Porque a partir do dia que foi marcada essa audiência e ter feito esse convênio, assinado esse convênio, a polícia militar deu as caras. Nós já estamos vendo uma rádio com patrulha lá com a sirena ligada na praça. Está mostrando. Antes a gente não via o efetivo. Isso era um grande problema lá no nosso município. Tem e a gente não vê. Chama e não atende. Domingo ou sábado à noite tem aquele som na rua até altas horas, chama policial, não vê o policial. Tem o policial, mas ele não estava se mostrando. Depois dessa audiência marcada, depois do convênio assinado, eu acredito que o município já teve uma grande melhora. O que nós, André, você falou, mas a maioria dos roubos em Presidente Bernardes são realizados por pessoas de cidades vizinhas. É pela turma lá de Viçosa, é pela turma de Ubar, é pela região. Nós tivemos em Presidente Bernardes, nesse último ano que passou, a eliminação de seis indivíduos, seis rapazes, seis pessoas assim que eu tive convicção, eu mexi com a escolinha de futebol lá do Cruzeiro, dois meninos lá, eram alunos da escolinha do Cruzeiro, começaram a roubar galinha. E que acabaram, chegaram ao ponto de comentários de que chegaram a praticar assalto, que estavam praticando, até o estrupo. Isso é comentário do município. Mas eles foram eliminados por próprios bandidais, foram seis eliminações em Presidente Bernardes. Mas Presidente Bernardes, você pode ter certeza, daquela cidade da região ali, é a cidade mais tranquila ainda que tem. É a mais calma que tem, não tenha dúvida, não. Porto Filho, a gente tem visto lá, o cara chegar no meio da rua lá, correr atrás de outro e matar. Presidente Bernardes não tem isso, não. Aconteceu em Presidente Bernardes, essas eliminações. Aconteceu em Presidente Bernardes, na história de Presidente Bernardes, um roubo, que eu acho que esse roubo aí é de quadrilha qualificada, que foi com colete, foi com fuzil, foi com escopeta, o modo operante da ação deles lá, veio com uma quadrilha especializada, uma vez só. e tivemos essas invasões na zona rural, que é bandido da região. Correio, Prefeitura, isso tudo também é gente de fora. Então, a nossa cidade, eu tenho o maior prazer, eu gosto demais, eu morei em Brasília, fui militar em Brasília, larguei a Marinha de Guerra para votar para o Presidente Bernardes, porque eu amo aquele lugar, não aceito falar mal daquele lugar, aquele lugar é ótimo de morrer, maravilhoso. Está faltando um pouquinho aí na segurança, mas, logo após que foi marcada essa audiência aqui, eu acredito que o Presidente Bernardes já melhorou bastante, que a gente já está vendo a polícia militar se fazendo presente na rua, se parando lá na frente da Caixa Econômica, parando, isso aí que nós precisamos. E a gente torce para que cada dia esteja melhor, mas nós todos sabemos que o Estado de Minas Gerais está entregue, está entregue mesmo, esse governo que está em Minas Gerais é uma decepção para o funcionalismo, é uma decepção para todos os moradores, porque foi feita muita promessa, igual nós viemos a promessa por segurança, e não foi feito nada, não. E nós estamos aí, nós viemos aqui que eu não poderia deixar de comparecer essa audiência, acompanho todos os problemas do Presidente Bernardes, e acredito que depois que foi marcada essa audiência, depois que foi assinada a nova, o novo convênio com a Polícia Militar, tenha melhorado, e eu acredito que vai melhorar mais, porque o Presidente Bernardes é um lugar excelente, uma das melhores cidades que tem para morar. Muito obrigado. Presidente, se indaga, o senhor se lá tem delegacia de Polícia Civil na cidade. A delegacia da Polícia Civil, por gentileza, mais próxima, próximo microfone, gostaria que o senhor respondesse. A delegacia mais próxima da Polícia Civil está em que distância? Piranga. Piranga. Piranga, a que distância? É 22 quilômetros, Piranga é a cidade da comarca, é a cidade da comarca. E na cidade de Piranga, o Sardino Rodrigues, lá tem um efetivo, um quartel da Polícia Militar, com mais de 40 militares. O que acontece? O militar de Piranga vai prestar o serviço do Presidente Bernardes, que a gente conhece que nós. Deixa eu esclarecer aqui, às vezes. É porque a gente conhece bem a estrutura das corporações. O senhor disse que lá, Piranga é a sede de comarca. Sede da comarca. Portanto, a sede de comarca normalmente acaba sendo sede de uma estrutura maior das forças policiais. Até porque comarca, você tem fórum, você tem escolas, você tem tudo isso. Então, há uma necessidade maior. A pergunta que eu faço, senhor, é a seguinte, Piranga é a sede da companhia? É a sede da companhia. Então, está explicado por quê. Porque, na estrutura, certamente, o Presidente Bernardes é um destacamento. Destacamento. Então, é destacamento, pelotão e companhia. Por isso que Piranga tem um efetivo maior. Mas só que o efetivo maior, ele é distribuído para as cidades que estão subordinadas à cidade de Piranga. É isso que eu ia falar com o senhor. Esse capitão que eu citei o nome aqui, que está aqui no convite, ele é o comandante, então, da companhia de Piranga? Não. Esse comandante, ele é a companhia de Conselheiro Lafayette. Ouro Branco? Ouro Branco. Capitão André Luiz Rezende Silva. Ouro Branco. Eu quero deixar registrado também. Piranga deve ser pelotão, então. A tristeza da gente de não ter um representante da Polícia Militar aqui. Foi convidado, deveria estar esse comandante aqui para poder dar alguma satisfação para a gente. Minha tristeza, que eu achei maior, é não se fazer presente um representante da Polícia Militar aqui. Aí não é só a tristeza, vereador. É a irresponsabilidade do comandante-geral da Polícia Militar de nome coronel Elbert Figueiró de Lourdes. É a irresponsabilidade dele para com a população do estado-geral. Mas o senhor pode ficar tranquilo que essa irresponsabilidade está chegando. Dia 7 de outubro está aproximando. Justo. Então nós teremos governador de fato e de direito. Não aquele só no campo da promessa. Não é isso? Eu queria falar só uma coisa com o senhor aqui, do comandante. Só um minuto. Pois não. é que a polícia, o comando está em Piranga. Aí eles mandam o militar e prestar o serviço em Presidente Bernardes. 22 quilômetros. Ele vai. Chega no final de semana, o sargento, que é responsável pelo comando lá, volta para o Piranga. Então a cidade tem ficado esse tempo todo sem um representante no final de semana do comandante de destacamento. Isso acontece. Tem saudade que vem, pertinho, não quer ficar lá em Presidente Bernardes. Às vezes está em uma cidade sem uma movimentação, não tem uma coisa, volta para o Piranga. O comandante, o sargento da área que comanda o destacamento, ele não fica em Presidente Bernardes. Ele vai em Presidente Bernardes, chega no final de semana, ele está em Piranga. Eu devo esclarecer ao vereador que ele volta, com certeza, que ele deve ter moradia em Piranga. É, Alvaro. E se pagar para ele, por exemplo, o que paga aqui é o salário para os membros do MP, se pagar para o sargento R$ 4.700,00 de auxílio de moradia, ele vai morar lá tranquilamente, vai ficar feliz, vai pagar tranquilo. Estou aqui com a lista dos membros do MP, salário de R$ 80,00, R$ 90,00, e o líquido por mês está aqui a lixo comigo. É, o Brasil precisa de muita mudança, né? Sargento da Língua, permite só uma parte. Pois é, mas é só para esclarecer o vereador, essa é uma área que não há nada que possa impor ao policial militar, e essa é uma matéria, vereador, que eu conheço com absoluta profundidade, não só porque sou advogado, mas porque todas as alterações que foram feitas no Estatuto dos Militares Estaduais ao longo desses últimos 20 anos, passou pelas minhas mãos aqui na Assembleia. Eu conheço, eu já participei. Pois é. Então, o sargento, o soldado, o cabo que trabalha lá, ele tem todo o direito de deslocar para a sua moradia, em que pese nós termos alguns comandantes da Polícia Militar que de vez em quando dão umas loucuras neles, eles acham que são deputados, que eles podem legislar, e quem empolga ela abaixo é a permanência do sargento. O senhor foi no ponto nevral, e eu disse aqui, logo de início, nós precisamos fazer o feijão com arroz. Os senhores falaram, o secretário falou, que nós paramos com o feijão. É o básico. O feijão com arroz é o básico. Efetivo. Se o sargento está de folga, ele não tem porquê permanecer na cidade. Agora, se ele estiver de serviço, se ele sair de serviço, ele comete uma falta grave. Eu acredito, muitas vezes, eu posso até, a gente sabe, mas uma coisa também... É, mas aí não podemos ficar no campo da subjetividade, aí a coisa fica muito... Um outro problema lá, que o vereador Hélito aqui até me chamou a atenção, que é uma coisa muito importante, o nosso município sofre na comarca, uma coisa muito... também que olha para o senhor ver, nós não temos delegado há um ano. Foi por isso que eu fiz a pergunta. O fórum não tem juiz, é juiz substituto que vem, as coisas ficam tão agarradas, tem processo lá há mais de seis anos sem serem julgados. Então, o fórum em Piranha pegou fogo. Aqueles processos que estavam para ser julgados foram perder. Então, temos situação nossa lá na região, de Presidente Benares, nossa comarca lá. Os senhores vão receber cópia do relatório da audiência pública, cópia dos requerimentos que serão aportados, eu já pedi aqui a nossa consultora para elaborar os requerimentos. Mas se o sargento ganhar 4.700 de auxílio moradia, eu tenho certeza, e eu tenho certeza que ele vai fixar a moradia lá com o maior prazer. O município de Presidente Benares fornece moradia para os militares que peçam serviço lá. Tem moradia, tem internet, tem café, tem todas... para trabalhar, tem todas as estruturas. Nós vamos lá, para arrumar as namoradas bonitas para eles, para eles casarem lá também, que aí pronto. Ah, e acontece isso também. Já? Antes de passar a palavra... Falava ao deputado Roberto Andrade. Antes de passar a palavra para o deputado, para o próximo convidado, tem o outro vereador aqui, o Helder, eu queria até fazer uma pergunta para o sargento Rodrigues. A gente sabe, o sargento, da questão da hierarquia da polícia militar. Para a gente não cometer injustiça, quando um sargento, um tenente, um capitão é convidado para uma audiência pública, para ele poder comparecer, ele precisa da autorização do comando central de alguma autorização para ele poder estar presente, só para a gente não cometer injustiça com a... Todos os convites são encaminhados ao comandante-geral da polícia militar exatamente para que ele, na impossibilidade, ele possa designar. Nesta audiência pública, o autor do requerimento, o deputado João Leite, ele convidou não só o comandante da polícia militar, o comandante-geral, mas convidou o comandante da companhia. Quando se preza, realmente, há, sim, a questão da hierarquia, sim. Não dá para se representar oficialmente à instituição sem que o seu chefe maior autorize. Mas, quando há responsabilidade, responsabilidade, o comandante da companhia se reporta ao comandante do batalhão e fala, olha, é uma área sob a minha jurisdição, é uma área que eu sou comandante e eu gostaria muito de participar. Então, ele faz essa gestão para estar aqui, mas não comunicou sequer à comissão. Isso tem sido aqui uma tônica do comando da polícia militar. Ontem, até estranhei como que eles mandaram um coronel lá, ontem, naquela audiência pública. Porque, quando era conjunto, quando é só de segurança, quando é só esse, porque sabe que o presidente da comissão sou eu, eles têm feito esta retaliação com a comissão de segurança pública. Mas não retalia a minha pessoa, estão retaliando aqui. São representantes do povo que aqui vieram. É o povo. Não é a Assembleia que está sendo retaliada, é o povo. A irresponsabilidade do comandante era com o povo. Mas, realmente, existe, sim, a questão da hierarquia na representação oficiais. Quem é isso? Ele não falou ainda não? Roberto Carlos não falou ainda? Falou sim. Eu chamei Roberto Carlos de Carvalho. O senhor tem a palavra, então. Eu achei que o senhor não tinha falado. Não, desculpa. Bom dia a todos. Mas, na verdade, eu queria só mesmo agradecer de nós ter sido convidados para essa audiência pública, porque o André já resumiu bem o que nós tínhamos que falar aqui e eu acho que está bem resolvido. muito obrigado, senhor. Juarez. Vereador, desculpa. Eu estava atendendo aqui o senhor e aí o senhor dá aquela formação familiar que os mais experientes, os mais idosos têm toda a atenção. Isso é berço. Eu gostaria, por gentileza, que o senhor pudesse voltar aos microfones para que eu possa dar ouvido ao senhor. Então, bom dia a todos de novo. Mas, na verdade, eu queria só agradecer mesmo, acho que vai ser uma reunião que vai surtir efeito e que o André já resumiu também o que eu tinha que falar também, que ele falou em nome do TDAG, eu e o Carlos também. Então, no mais, é isso. Muito obrigado. Agradecemos ao ilustre vereador Roberto Carlos de Carvalho. Eu pediria, deputado Arantes, o assinante, você podia dar só uns minutinhos para a gente ouvir aqui o Hélder, depois eu passo a vossa lença, para que, senão, os deputados acabam dominando o microfone e nossos convidados devem ter prioridade. O senhor Hélder Matos, chefe de gabinete do deputado federal Rodrigo de Castro. O senhor tem a palavra. Bom dia, presidente. Saúdo o deputado Carlos Arantes, Carlos Pimenta e nosso líder lá da Zona da Mata, Roberto Andrade. Agradecer também Roberto Andrade. Agradecer também o autor do requerimento, o deputado João Leite, que de prontidão já nos atendeu e já marcou essa audiência. É só agradecer que já surtiu efeito, como ouvimos aqui dos convidados, parabenizar os vereadores, os representantes legítimos lá do povo, da cidade. Agradecer a explanação do secretário municipal e do vice-prefeito também. A importância da comissão é tamanha que aí, só de marcar essa audiência pública, né, vereadores, a maioria dos problemas já foi sanado. Que o principal que nós sempre ouvimos lá no gabinete é a falta do convênio da prefeitura com a polícia militar. Esse, ao meu ver, era o mais importante e já foi sanado. e também o policiamento mais ostensivo e mais presente na cidade. Então, só quero agradecer e parabenizar, não só por essa audiência, mas pelo trabalho que o senhor, como presidente, vem fazendo à frente dessa comissão tão importante no Estado de Minas. Muito obrigado, um bom dia a todos. Agradecemos, senhor Helder Marços. Passamos a palavra ao deputado Antônio Carlos Alantes. Senhor presidente, deputado sargento Rodrigues, deputado Roberto Andrade, Carlos Pimenta, cumprimentar também todas as lideranças da área de presidente Bernardes, também o assessor do nosso deputado amigo Rodrigo de Castro e aos seus espectadores que estão nos assistindo neste momento. O André Quintão disse da falta de investimento no campo. Só para você te dar números, sabe, André, tanto que esse governo gosta do campo, esse campo que mantém o Estado e o país de pé, que gera a maioria dos empregos, gera o PIB, a metodologia que o Estado coloca e a União, que eu não concordo, falava que em 30% do PIB é do campo, a maioria é serviço e é indústria, mas não tem indústria se não tiver o campo para comprar a máquina, para comprar o equipamento agrícola, não tem serviço se não tiver dinheiro no campo, rodando na cidade, como você disse, para produtores de leite, aonde que o produtor de leite gasta o dinheiro que ele arrecada no final do mês? É na cidade, é no serviço, então, o campo no Brasil representa tranquilamente acima de 70%, 80%, não tenha dúvida, se morrer o campo morre 70%, 80%, a origem, o nascedor da renda do brasileiro, dos empregos, do desenvolvimento do país, nasce no campo, mas o Estado de Minas não pensa dessa forma, não, precisa ter uma ideia, um orçamento de aproximadamente 100 bilhões, o campo vai receber apenas 0,66, a Secretaria de Agropecuária, de Agricultura e Pecuária vai receber 0,66. Temos brigado muito por isso, infelizmente, o governo não entende dessa forma. Quando você diz assistência técnica da EMATER, muita gente até acha que eu sou da EMATER, porque a minha origem é muito ligada à EMATER desde menino, mas eu nunca fui, não, eu sou parceiro, eu sou aviado. A EMATER, para você ter uma ideia, a assistência técnica, o ideal seria que um técnico tivesse no máximo, no máximo, 150 pessoas para ele assistir, 150 produtores para que ele o ideal que a EMATER tivesse no máximo, qualquer técnico, atender 150 produtores é difícil, mas dá para dar uma assistência boa. Em Minas, hoje, bela mil. Quer dizer, então, o técnico fica mais atrás da mesa, fazendo receituário, fica muito difícil. Então, infelizmente, o governo do Estado, ele não pensa desta forma, é muito ruim. E quando você fala que o município é produtor de leite, são pequenos produtores, mais me preocupam ainda, porque produtor de leite, você só vê os números, cada dia diminui mais, e agora, então, o momento que está diminuindo muita gente abandonando a atividade econômica do leite, porque custo de produção é altíssimo, ainda vai subir mais, com a ração, o preço da soja subindo, o milho subindo, é uma região que não produz muito milho, não é muita soja, tem que importar de outras regiões, e preço continua em preços muito ruins. e não vejo o governo fazendo nada para impedir, principalmente, a falsificação do leite, onde coloca-se muito soro, e aí as indústrias jogam o preço para baixo, porque ele consegue vender um preço baixo para frente, para o consumidor, só que não está vendendo um produto de qualidade, grande parte da indústria, não é toda a indústria, porque tem muita gente séria também, mas isso hoje é representativo no preço do leite no Brasil, e isso está impactando diretamente na perca de renda, e perca de renda significa mais problema na cidade, mais gente desempregada, mais crime, mais dependência, mais depressão, mais droga, mais violência, e nós não vemos uma ação concreta do governo do Estado para proteger o produtor rural, para proteger o campo, segurança então, eu sou da Roça, me elegi prefeito morando no campo, com 29 anos, a gente saía de casa, ia para a missa, ia para o futebol, ia para as festas, e não trancava a casa não, deixava lá na tramelinha, preocupava, não achava a casa aberta durante o dia, voltava, estava do mesmo jeito, hoje não, hoje morar no campo, e eu sou produtor, sei disso, inclusive, também já fui vítima de roubos, mas como todo mundo é, morar no campo, hoje no mínimo, você vai ser roubado, no mínimo, pode ter certeza que você vai ser roubado, assaltado, agredido, e talvez até assassinado, hoje é comum pessoas sendo assassinadas no campo, e, aqui em casa, em Divinó, por exemplo, um menino aí, presidente da Associação dos Produtores, defendendo produtores, foi assassinado, e lá na minha região, vários, pouco tempo, mesmo em areado, assassinado, então, hoje morar no campo realmente é uma aventura, dormir na roça hoje é um perigo, que pena, o lugar, onde está ali o nascedor da renda, do progresso do Estado, o produtor aí sendo penalizado, sendo humilhado, e aí, quando se fala de efetivo, o Sargento já falou os nomes, ele é o especialista, os números, então, tanta promessa, mas, se tivesse pelo menos mantido o que nós fazíamos no governo do PSDB, estava bom, o problema é que piorou e piorou muito, e sem contar uma legislação absurda, uma legislação que, inclusive, está tentando ser mudada no Senado, aí o Código Penal, pelo senador Anastasia, que é o relator, e as maiores dificuldades que ele tem para mudar esse Código Penal enfrenta-se principalmente no PT, na esquerda, onde eles não querem que aumente penalidade coisíssima nenhuma, quer que facilite mais para evitar pena para bandido, quer que desarme a polícia, quer que banalize a situação, é só conversar com o senador Anastasia que vai mostrar nos relatórios propostos e o que ele está conseguindo avançar as dificuldades que há no Congresso. Então, o Brasil, eu falo que o país passa por um momento de falência, falência em todos os sentidos, um modelo político, um modelo econômico, um modelo da família, onde vem um modelo de cima para baixo, o João Leite fala muito bem aí da questão do nazismo, é um projeto político, é um projeto baseado no modelo nazista, no modelo comunista, onde primeiro acaba com a família, depois acaba com o direito de propriedade. E aí, minha filha, aí banaliza e fica aquela turminha lá em cima, no bem-bão, e o povo rastejando embaixo. Mas nós temos que cobrar. E parabéns, só de ter provocado a audiência pública já teve ações. E é assim mesmo, eu falo que onde tem ação, normalmente, tem uma ação, tem uma reação. Que bom que está sendo positiva. Mas eu confesso, principalmente em cidades pequenas, eu não consigo entender, eu que já fui prefeito e sei isso na prática. Quando eu cheguei na minha cidade, no segundo mandato, que eu tive que sair para trabalhar em outra cidade, quando eu voltei, eu vi que a clima tinha aumentado muito. Aí você perguntava, mas quem que é os criminosos daqui? Todo mundo sabia. Tem nomes. Então, uma cidade, que lá tem oito mil habitantes, tamanho da minha cidade, de Jacuê, no mínimo, no máximo, no máximo, vai ter umas 20 pessoas lá que fazem a desordem, no máximo. Gente, então o polícia não tem que cuidar de povo, não, o polícia tem que cuidar de bandidos, ficar atrás deles, vai em cima deles, igual aconteceu em Itaú de Minas. vai ter perdido todo o controle. Chegou o ponto dos caras, Itaú de Minas, cidade de 15 mil habitantes, por aí, os bandidos estavam andando durante o dia, e roubando durante o dia, e nada acontecia. O sargento dormindo. Aí nós denunciamos, viemos aqui, audiência pública também e tal, mudaram, mudaram, não mudaram quase nada. Só mudou o sargento e pôs o delegado para correr, que ele ia levar duas vezes por semana, e não ficar duas horas e ir embora, não fazia merda nenhuma. Foi só mudar o delegado, indo duas vezes por semana do mesmo jeito, mas trabalhando, e mudar o sargento. Aí o sargento chega na cidade de Itaú e pergunta para o povo, quem que é o bandido daqui? Ah, é o fulano, é o pior, é uma ué que é assim. O sargento ficava na porta da casa dele toda hora, passava, ó, estou de olho no C, viu? Acabou. O crime foi bem baixo. Entendeu? Então é o seguinte, o que precisa é a polícia também ficar em cima e correr atrás desses caras, ficar de olho, ver o que eles estão fazendo. agora tem que ficar correndo atrás de gente que está trabalhando. Sai do almoço correndo para ir para casa, almoçar correndo para voltar, pega a moto do cara, prende o cara. O sujeito vai para a roça, buscar, vai na roça, vem na cidade correndo para buscar um fertilizante, para buscar alguma coisa, tem que parar o carro. E aí confusão para cá, multa no coitado. Ô gente, para com isso, vamos, logicamente que tem que ter um olho de olho aí, tem que ter uns malandos aí nas roças também que roubam, mas não é muito, não é muito pouco, é muito pouco. quem está fazendo as coisas erradas. Então, a questão do nosso entendimento é só mostrar cidade por cidade. Eu trabalho em 80 e tantas cidades, principalmente lá na minha região, que eu conheço muito, bem pertinho ali em Jacuí, umas 40 cidades ali, onde a polícia é bem enérgica e tem aquela, como é que eu posso falar assim, a integração, sargento, delegado, policial, povo, a violência vai lá embaixo e, de repente, tem um lugar que perde o controle. Então, na realidade, tem pouco efetivo? Tem. Precisa de efetivo? Precisa, não tenha dúvida. Mas precisa também ter ações mais direcionadas, porque os malandos não são muitos. o povo é muito bom. Ruim é uma meia dúzia, mas é os ruins que andam tomando conta do terreiro. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Antônio Carlos Arantes. Passo a palavra ao deputado Carlos Pimenta. Presidente, deputado Sargento Rodrigues, Antônio Carlos Arantes, Roberto, eu queria cumprimentá-los. Eu acho que essa comissão, ela tem se notabilizado em trazer assuntos de maior envergadura que você atinja a segurança como um todo e específico pontuais como da cidade de Presidente Bernardo. Eu acho que a população chegou num ponto, como disse ali o André, André, chegou num ponto em que a segurança pública passou a ser ordem do dia, a ser prioridade da vez. Antigamente, a gente recebia aqui, a questão da saúde, que está também horroroso, nunca vi uma saúde pública tão ruim na minha vida como estou vendo aqui no nosso Estado. Eu sou médico, presidente da Comissão de Saúde, e, para vocês terem uma ideia, o Estado de Minas deve a todos os municípios de Minas Gerais uma quantia superior a seis bilhões de reais. Seis bilhões, mais de um, quase dois bilhões de dólares. é a dívida do Estado com os municípios. Com isso, o que acontece? Lá, vocês devem estar passando por dificuldade. Uma pequenininha cidade, seis mil habitantes, o município tem a receber do Estado em torno de um milhão e oitocentos, quase dois milhões. Como é que o prefeito vai fazer alguma coisa? Não faz, não tem jeito. Não tem milagre. Onde é que vai comprar remédio? Tem que ter o dinheiro. Se não tiver dinheiro, eles não repassam, os fornecedores não entregam. como é que vai fazer exame? Não tem jeito. Vai mandar para fora? Não tem jeito. Então, é uma loucura. E a segurança passou também a ser uma preocupação de toda a comunidade. O povo está coado. Você chega assim na cidade, você vê, anda nas ruas, você olha assim para as casas, é muro de três metros de altura, arame farpado em cima dos muros, câmara de vigilância, cachorro latindo lá dentro. À noite, você tem que pagar a vigia para ficar enchendo o saco, para pitando a noite toda no seu ouvido, você não consegue nem dormir, mas olha o vigia passando na porta das... Por quê? Porque está falido, o sistema está falido, não tem jeito. Quando aposenta um policial, quando ele vai para a reserva, o governo não abre o concurso para novos policiais, um por ano e não atinge nem a metade. Então, vai enxugando o contingente policial. Fora aqueles que morrem em trabalho, em combate, defendendo a nossa vida, defendendo as nossas famílias. Do Rio de Janeiro, praticamente, é três por dia lá que eles estão matando policial. Então, chegou a um ponto em que a população que paga os impostos, ela tem que se reagir. Então, vocês estão reagindo. Estou vendo o vereador ali falar, os vereadores, você também é vereador? É, não é? Três vereadores. Eu acho que o papel do vereador é esse. Eu fui vereador na cidade de Montes Claros, no norte de Minas, e eu dou muito valor ao vereador. E vocês estão aqui hoje exatamente para poder fazer essa denúncia. Era importante estar aqui um comandante para poder responder, mas ele não... Sabe o que ele queria responder? Não, nós estamos fazendo o possível. O que a gente pode fazer, a gente pode. O prefeito, se não der a gasolina, o carro não anda. Se não consertar o pneu, o carro não anda. muitas vezes para ir um policial militar para a cidade pequenininha tem que pagar o aluguel para ele, senão ele não vai. Então, é um problema sério. E a violência, ele não é só das grandes cidades, que chegou nas pequenas. E não é só da cidade, porque está no campo também. Outro, nós tivemos um debate aqui na comissão, numa comissão de agropecuária, o Antônio Carlos Arantes foi o presidente. eu trouxe lá de Montes Claros quase 100 proprietários rurais, porque chegou num ponto lá que eles criaram o tipo uma... um trabalho voltado para a segurança no campo. Você acredita que eles estão começando agora a desenvolver um trabalho, esses vagabundos aí do MST, que estão na porta das fazendas, invadindo as fazendas? E não quer saber, não. É a fazenda produtiva. Começaram um trabalho agora, que isso aí é tudo arquitetado, para poder ter invasões das fazendas produtivas. Então, como é que o camarada vai viver, senhor? Na porta da porteira, para trás, tem um acampamento do MST ali. Se bobear, eles pulam lá para dentro, destrói tudo, mata gado, mata tudo, e procuram os melhores, as melhores vacas, os melhores bois para poder matar, para fazer churrasco, uma bandalheira sem limite. Então, vocês estão vivendo na cidade pequena algo que o homem aqui da cidade maior já está, que não aguenta mais. E vai piorar. Vai piorar, porque se o governo não aumentar o efetivo, se o governo não remunerar bem os policiais militares, o último aumento que teve o policial militar aqui, quem conseguiu foi o sargento Rodrigues, na época do professor Anastasia, quando ele era governador. Quatro anos, tem quatro anos que o policial militar não tem o seu salário atualizado, não estou nem falando ganho, reposição da perda inflacionária, tem quatro anos, quase três anos de parcelamento, primeira parcela foi paga dia 18, e o camarada como é que vai viver, gente, o professor, como é que vai viver o policial militar? A conta da luz vem no dia 10, depois ele não tem o dinheiro para pagar, vem os juros em cima dele, a conta da CEMIG, a conta da Copasa, o cartão de crédito, sabe o que é? Minas Gerais acabou, Minas Gerais é só a sombra do que foi esse estado, e é necessário que a população reaja, se ficar de braço cruzado esperando que as coisas venham, que as coisas aconteçam, não vai vir, não, mesmo com todo o esforço de um deputado da qualidade, o Roberto, que é lá da região de vocês, todo santo dia o Roberto fala nesse presidente Bernardo aqui, todo dia fala, na reunião da comissão, ele está reclamando da educação, está reclamando da falta de segurança, mas é uma voz aí que está falando ao vento, eu espero que vocês possam, essa comissão possa ajudá-los, como disse o vereador ali, foi só anunciar que vai ter uma reunião da comissão, que as coisas melhoram, pode falar lá, a gente começar a ter que esparmar boato, nós vamos lá na comissão de saúde da Assembleia, o deputado Cássio Pimenta está convidando a gente lá, quem sabe, às vezes aparece um remedinho lá no posto, quem sabe, aparece aí um pouquinho mais de atenção para a população que está morrendo a míngua e eu fico pé da vida, porque quem está sofrendo com essa falta de saúde pública, de qualidade, mínimo de qualidade, é o povo, é o pobre, que não tem dinheiro para pagar uma consulta, que não tem dinheiro para comprar um remédio, que não pode fazer um exame, vai nas portas dos hospitais, lá em Montes Claros, que é a minha cidade, a Santa Casa de Montes Claros, quando você entra no pronto-socorro da Santa Casa, parece que você está entrando num local em guerra, as ambulâncias já levam o doente, já levam um colchonetezinho para o doente, porque sabe que não tem vaga, coloque lá no corredor, na porta da Santa Casa, e fica o coitado ali, esperando que aconteça um milagre. Então, é isso que está acontecendo, o povo tem que reagir, o povo tem que pedir uma saúde, pelo menos, mínima de qualidade, o povo tem que ir para as ruas, o povo brasileiro parou de reclamar, estão vendo agora os caminhoneiros, os caminhoneiros reclamando do preço do combustível, mas, há dois anos atrás, essa casa votou o aumento do ICMS do combustível, foi um absurdo, aumentando o ICMS do combustível, o combustível de Minas Gerais é o mais caro do Brasil, a diferença do meio de gasolina de Minas para São Paulo é de um real, enquanto nós estamos vendendo a quatro, aqui nós estamos vendendo a cinco, e lá nos rincões do norte de Minas, nos lugares mais distantes, ali perto da Bahia, a gasolina já está sendo vendida a 5,70, então é isso, virou, virou, sabe, virou a casa de Mãe Joana em Minas Gerais, aqui, o ICMS pode ter o segundo maior reajuste de fara do país, o combustível, o combustível, Rodrigues, vocês acreditam que o combustível subiu cinco vezes num mês? E vem lá o ministro do Temer, que era o vice da Dilma, agora o Temer, quando fala que ele é ligado ao PT, opa, eu não, mas era o vice da Dilma lá, não é? o Temer, veio o ministro do Temer e falou, não, tem que ter previsibilidade, o povo tem que saber que dia que vem, que vem um fumo, sabe, tem que marcar o dia de vir um fumo em cima do povo, então, tem que reclamar mesmo, vereadores, pois é, pois é, e esses dois, eu vou encerrar, eu vou encerrar, tá certo, eu vou encerrar a minha fala, mas eu queria só cumprimentar a vinda de vocês aqui, o João Leite propôs essa audiência, o Robertão Andrade aqui, que tem sido firme no Zarreio aí, também não está aceitando, e rezar, rezar, falta cinco meses, vamos cair de joelho em cima dos barcos de milho aí, para a gente começar a rezar, para o povo começar a ter juízo, para o povo começar a fazer a seleção, vai lá na internet, vê quem são, quem são aí os deputados que votaram no aumento do combustível, que não quer saber da saúde para o povo, a polícia militar, com toda dificuldade, eu quero render as minhas homenagens à polícia militar, porque o coitado policial faz o que é possível, aqui na cidade, o policial militar, quando ele sai do quartel, ele tem que tirar a farda e esconder, porque muitas vezes ele mora na periferia, e se a bandidagem souber que ele é policial, ele é caçado, ele é sistematicamente caçado, então, rendo as minhas homenagens ao policial militar, herói do nosso Estado, polícia de primeira qualidade, mas insuficiente, porque não consegue dar assistência que a gente precisa, parabéns, e tenha nosso total e irrestrito apoio a vocês todos aí. Deputado Cássio Pimenta, por gentileza, assina aqui os requerimentos, a presidência, gostaria de agradecer a presença o deputado Roberto Andrade, o deputado Cássio Pimenta, o deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado João Leite, que teve que se ausentar aqui agora há pouco, nós produzimos aqui alguns requerimentos, quero agradecer a presença dos ilustres vereadores, o vereador Roberto Carlos de Carvalho, o vereador Welton Denis Corrêa Araújo, também agradecer agradecer a presença do vereador, aliás, do vice-prefeito Carlos Evangelinho de Souza, vice-prefeito municipal de Presidente Bernardes, e também do Dante de Assis Vidigal, vereador do município de Presidente Bernardes, e do secretário municipal de agropecuária e meio ambiente, André Quintão Carneiro, agradecer a presença do senhor Hélder Matos, chefe de gabinete do deputado federal Rodrigo de Castro, dizer que os trabalhos da comissão, eu já solicitei aqui a consultoria, nós estaremos enviando cópia do relatório dos principais assuntos, não vou mandar as notas que estão aqui gráficas, elas são extensas, então a gente adota a sistemática de um relatório e também, não só também a cópia para os vereadores e o vice-prefeito e prefeito, mas também ao deputado federal Rodrigo de Castro, a cópia também, considerando que ele está aqui devidamente representado, que seja encaminhada a cópia desse relatório e também despachado ao gabinete do deputado Roberto Andrade, imediatamente, assim que o relatório for produzido. Durante a audiência, a gente vai detectando nas falas aquelas questões mais importantes que vão sobressaindo na fala daqueles que estão aqui fazendo debate, ajudando a mostrar aqui as deficiências. Algumas a gente já sabe pela experiência, já é a quarta vez que eu presido essa comissão, nós fundamos essa comissão de segurança que ela não existia aqui no final de 2002, fundamos essa comissão, eu, inclusive, com a ajuda da deputada, a ex-deputada Elana Matosinhos, que à época pertencia ao PSB, hoje é minha colega de partida do PTB, e fundamos essa comissão. Então, passou a ter um fórum legítimo para discussões de segurança pública. Como é que era feito? Num dia, a política de segurança pública era discutida na Comissão de Direitos Humanos, que era totalmente uma aberração. Num dia, os policiais eram chamados de triturados na comissão, no outro, discutia segurança pública. Com a minha chegada aqui, a gente foi até o presidente e falou, olha, isso tem que estar errado, nós temos que ter um fórum permanente para discutir a política estadual de segurança pública, a reinserção dos regressos do sistema prisional, a política carcerária, a política de combate ao crime organizado. então, a comissão foi criada. Tive, inclusive, a grata satisfação de ser o primeiro presidente dela já em 2003, 2004. E fui reconduzido pela quarta vez agora no bienio 2017-2018. O primeiro requerimento, conforme aqui as falas que foram sendo aqui colocadas, tem o seguinte teor, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais e à Polícia Militar pedindo de providência para que sejam priorizadas no âmbito de suas atribuições e operações conjuntas de repressão qualificada no município de Presidente Bernardo, considerando-se as graves denúncias de crescimento da criminalidade na região apresentada a essa comissão durante a audiência pública realizada no dia 22 de maio e o baixo efetivo policial. O outro requerimento, que seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar pedindo de providência para a destinação de uma viatura com compartimento de segurança. é local para se guardar o preso e isso impacta na segurança inclusive dos policiais, bem como a renovação de coletes e munições para o destacamento da Polícia Militar de Presidente Bernardes. Os deputados que subscrevem requeram a vossa lença de regimentais seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar pedindo de providência para que seja reforçado o efetivo policial do município de Presidente Bernardes considerando-se as denúncias de crescimento da criminalidade naquela região. O outro requerimento, os deputados que subscrevem requeram a vossa lença seja encaminhada ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedindo de providência para a designação de um delegado de Polícia Civil para o município de Presidente Bernardes considerando as graves denúncias aqui aportadas durante a audiência pública. Nós vamos focar o pedido para Presidente Bernardes porque eu já sei o que vai acontecer secretário. A gente está calejado com essa matéria. O último requerimento esse aqui eu vou permitir aos colegas deputados que eu seja o autor do requerimento considerando a especificidade do requerimento. os demais todos assinados. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares lotados no município pelo importante trabalho que estão realizando no município mesmo com dificuldades relacionadas ao baixo efetivo policial e a falta de materiais e instrumentos de trabalho. São eles o comandante destacamento sargento Ferreira o cabo Grossi o cabo Vanderson o cabo Bisac o soldado Lima o soldado Fábio Sá e o soldado Discaciati São esses os nomes dos policiais que deveram ser agraciados com eu só pediria a nossa consultora que fizesse a correção com a moção de aplauso conselhando aqui inclusive as falas dos ilustres vereadores que a polícia militar presta um relevante serviço mas falta eles efetivo um maior efetivo e a questão logística para que eles possam fazer melhor o trabalho deles naquele município eu queria agradecer muito a presença dos senhores aqui do senhor Helder também o representante e assim que o relatório estiver disponível só peço aos senhores que tenham um pouco de paciência nós estaremos encaminhando com certeza a medida que os requerimentos os pedidos de providência chegarem ao comando da polícia militar e da polícia civil surtirão efeitos com a questão da segurança pública essa questão de operações conjuntas eu vou explicar para os senhores como é que funciona isso aqui já foi dito uma cidade você tem 99% de pessoas sérias trabalhadores pessoas que são honradas comprometidas mas você tem uma meia dúzia de criminosos que incomoda todo mundo que fica ali infernizando a vida das pessoas a operação conjunta realizada pela polícia militar visando uma repressão qualificada ela visa primeiro um trabalho de inteligência das duas instituições que visa identificar quem são esses criminosos contumazes ao identificar a polícia previamente instaura o inquérito vai ao judiciário pede mandados de busca e apreensão e ou mandados de prisão e tudo sendo feito através de um planejamento e no momento adequado desencadeia a operação fecha as saídas da cidade cumpre os mandados de prisão e de busca e apreensão a cidade passa um bom tempo com uma rotina muito mais tranquila então isso é que é repressão qualificada é um trabalho de inteligência prévio com a identificação dos autores daqueles que estão envolvidos de forma contumada eu queria agradecer a presença de todos cumprir a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convida para a próxima reunião extraordinária hoje dia 22 de maio às 15h30 com a finalidade de apreciar a pauta já previamente determinada e demais requerimentos determina a lavatura da ata e isso é o nosso trabalho muito obrigado a todos e isso é o nosso trabalho